O último jogo da franquia Halo foi lançado no final de 2021, onde desde lá só tivemos conteúdos para o multiplayer e muitas mudanças na 343, o estudo que desenvolve a franquia, inclusive com mudanças na gerência. O jogo também passou por polêmicas devido ao seu ritmo lento de conteúdos e por não ter conseguido segurar muitos de seus jogadores, o que até pode explicar por que em alguns aspectos a franquia está na geladeira desde então. Também vale salientar que Halo nunca esteve tanto tempo sem aparecer em um evento principal da divisão Xbox. Mas e aí? Existe algum indício de próximo jogo para a franquia? A 343 está desenvolvendo algo? Bem, temos algumas notícias mistas. A principal hoje em dia é que através do seu perfil oficial no LinkedIn, a 343 Industries confirmou que está contratando o novo diretor criativo para Halo. O estúdio disse para a vaga, estamos procurando o novo diretor criativo talentoso para ajudar a articular e dar vida a nossa visão criativa em todo o estúdio. Reportando-se ao nosso chefe de estúdio. Essa função fundamentará nossas equipes internas e externas com metas claras e atraentes para as nossas experiências de jogo. Isso inclui visão inicial do produto, tom e sensação geral, além de criação de história e mundo, e diferenciais de produtos e experiências de jogo de alto nível. Em estreita parceria com nossos líderes de arte, design e franquia, você será responsável por desenvolver e comunicar como criamos e executamos mundos, personagens e histórias memoráveis em um alto nível de qualidade e fidelidade em nossos jogos. Também vale salientar que desde a metade do ano passado, o estúdio abriu vagas para líder de game designer e gerente de terceirização de artes. Ou seja, apesar de receios e até rumores de que o estúdio poderia deixar a franquia, essas atuais contratações e vagas demonstram que a 343 já está no mínimo pensando em novos jogos da franquia, onde um jogo que pode vir na nossa mente é o Halo The Endless, game que pode ser sequência direta de Halo Infinite em campanha, e pode aprofundar os novos inimigos que foram anunciados no jogo de 2021, e podem representar novos mistérios ou respostas para a franquia. Também existem rumores de um remake do Halo Combat Evolved, o primeiro jogo da franquia, lançado em 2001, há mais de 20 anos, que poderia ser uma oportunidade do estúdio reapresentar a saga e até preparar a franquia em um novo motor gráfico como Unreal Engine 5, ao que também é um rumor. Inclusive, aqui na HPB já fizemos alguns vídeos comentando esses rumores e o que esperar do futuro da saga em vídeos de bate-papo, então já acompanhe e deixe a inscrição se você quiser saber tudo sobre Halo no Brasil. E por falar sobre Halo e contratações ou pessoas ingressando na franquia, quero dar uma dica bem legal para vocês. E aí, você pensa em fazer parte da Halo Project Brasil e trazer vários conteúdos sobre essa saga maravilhosa aqui para o Brasil? Estamos recrutando fãs apaixonados por Halo para participarem do projeto, o que inclui roteiristas e narradores aqui para o YouTube, o YouTube que vocês estão assistindo aqui. A Halo Project Brasil está há mais de 10 anos ininterruptos, atuando para ajudar a popularizar Halo no Brasil e você pode fazer parte disso. Se interessou, manda uma DM para a gente nas nossas redes sociais ou vá no link que está fixado aí nos comentários. E aí, será que você pode narrar ou escrever conteúdos sobre um Halo The Endless, o remake do primeiro jogo da franquia? Esperamos você! Mas é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. E aí, você está ansioso para um Halo The Endless ou um provável remake do primeiro jogo? Deixe aí nos comentários. E confirmado mesmo, é que a True Fortune sim está contratando pessoas para um novo jogo, onde espero que já seja anunciado, pois eu já estou com saudade de Halo, de Halo no caso. E acredito que vocês também estão com saudades. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se vocês querem fazer parte da HPB, se liguem nessa dica aí que eu deixei aqui no vídeo e no comentário fixado. É isso aí galera, valeu!